Olá, crianças! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui na nossa TV Educa e Pojuca. Eu sou a professora Ana e hoje na nossa aula de matemática nós vamos conhecer o calendário. Vamos lá? Vocês conhecem, criança, o calendário? Será que na casa de vocês, vocês têm aí um calendário? Bom, olá, crianças! Vocês sabem me dizer qual o dia do mês é hoje? Vocês sabem? Qual o dia da semana? Pensem e respondam. Que dia da semana é hoje? Qual é o mês que nós estamos? Bom, hoje nós vamos identificar a passagem do tempo com o uso do calendário e compreender que há intervalo nas medidas de tempo e também nas relações de dia, meses e ano. Observem aqui, crianças. Vocês já pensaram que existem formas de medir o tempo? Pensaram? E como é que nós fazemos para medir o tempo, crianças? Vocês sabem? Qual será a forma de medir o tempo? Vocês conhecem alguma forma? Bom, nós medimos o tempo de diversas maneiras, né? E uma das maneiras mais utilizadas é o relógio e o calendário. Mas o que é o tempo, crianças? Bom, por que contamos o tempo? Será que é necessário contar o tempo? Será que existe somente uma forma de medir o tempo? Não, né, crianças? Existem várias formas. Mas nós temos o calendário, que é uma das formas de medir o tempo mais utilizada. Bom, qual é o ano em que nós estamos? Vocês sabem qual o ano que nós estamos? Essas informações, elas devem aparecer aonde? Lá no calendário. Vocês já observaram que no calendário aí da casa de vocês tem o ano que nós estamos? Se vocês não observaram ainda, aproveita a oportunidade para dar uma observada. Ok, crianças? Alguém aí sabe quantos meses tem o ano? Não? Então, quais são os meses que já se passaram? E alguém sabe me responder o nome dos outros meses que ainda estão por vir? Não? Hoje nós vamos aprender algumas coisas a respeito da contagem do tempo e do calendário. O calendário, crianças, ele é utilizado para medir o tempo, como eu falei anteriormente para vocês. Ele indica quantos dias temos em um ano. Lá no calendário, nós vamos encontrar também os dias da semana. E os dias da semana, eles são divididos em 12 meses. E cada mês, crianças, tem um nome e uma quantidade específica de dias. Vocês sabiam disso? Vamos ver agora os meses do ano. Um ano tem 12 meses. Presta bastante atenção para não esquecer, tá, crianças? Cada mês, ele é indicado por um nome e ele possui um número de dias. Vamos ver aqui os meses do ano. Temos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Pois é através do calendário que nós temos as indicações dos dias da semana e dos meses do ano. O calendário também é importante, crianças, porque ele nos ajuda a organizar as atividades que temos que realizar ao longo dos dias e dos meses do ano. Através do calendário também, nós nos orientamos sobre quais são os feriados do ano, o dia que começam as férias e também o retorno às aulas. Ah, e ainda mais importante, o calendário ajuda a saber quanto tempo falta para o dia do seu aniversário. No calendário também estão os dias da semana. Quais são os dias da semana? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Nós temos uma sequência correta dos nomes dos dias da semana. Vocês viram? Quantos dias temos na semana? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete dias. Qual é o primeiro dia da semana? Olha aqui, crianças, domingo. E o último dia da semana é o sábado. Muito bem. Vocês sabem o que significa a palavra hoje? Hoje é o que está acontecendo nesse exato momento. E será que vocês sabem o que significa a palavra amanhã? E aí, crianças? Pensaram? Amanhã é o que ainda vai acontecer. E vocês sabem o que significa a palavra ontem? Ontem, criança, é o que já passou, o que já aconteceu. Vocês sabem o que dia da semana foi ontem? Pense aí. E aí, descobriram? Muito bem. E que dia da semana será amanhã? Legal, né? Acredito que vocês descobriram rapidinho. Bom, o que nós aprendemos hoje? Aprendemos que o calendário, ele é utilizado para medir o tempo. Não é isso, crianças? E chegamos, então, ao desafio de hoje. Então, em que mês nós estamos? Em que mês você está? Escreva aí na casa de vocês, em seu caderno, os dias da semana na ordem correta. Pinte os dias que você vai para a escola. Legal, né? Por hoje a nossa aula chegou ao final. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau, tchau.